Rua Aquidabano Meier, Rio de Janeiro. Trata-se da melhor rua residencial do bairro e o imóvel é de condomínio tipo vila, que traz ainda mais segurança. A casa fica ao nível da rua e é uma casa espaçosa, com 80 metros quadrados aproximadamente. Vamos conhecer a sala. São dois quartos e esse é o primeiro, com boa ventilação e luminosidade natural. Agora vamos conhecer o segundo quarto. Todos bem amplos, também bem iluminado e o banheiro social com box em vidro temperado. A cozinha possui bancada em granito e a área de serviço do imóvel fica na área externa, ou seja, isolado da cozinha. Esse imóvel também conta com dependência de empregada completa, ou seja, um banheiro de serviço e um quarto externo. Esse é o quartinho. Dito isso, vamos ao preço? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.